Se você acha que o único jeito de você ganhar dinheiro investindo em ações é vendendo por um preço mais alto do que o preço que você comprou, você está totalmente enganado. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 6 formas para você lucrar, ganhar dinheiro na hora que você está investindo em ações que provavelmente você não conhece todas elas. Vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista de investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te falar 6 formas que o investidor pode lucrar, pode se beneficiar na hora que ele compra ações de alguma empresa para o longo prazo. Essa foi uma pergunta que veio lá do Instagram, então se você também não me segue, vou deixar o link aqui na descrição, depois dá uma olhada lá, que lá a gente bate um papo um pouco mais próximo, eu consigo responder todos vocês. E é uma pergunta que eu achei que seria interessante responder em forma de vídeo também. Então aqui estou eu, mas antes para você saber todas essas 6 formas, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse também. A primeira forma, igual eu falei, é a que todo mundo conhece, é o ganho de capital. É literalmente você comprar uma ação por um preço, vender por um preço mais caro e ganhar com a diferença do preço que você comprou e do preço que você pagou. Acontece que isso é muito complicado, principalmente no curto prazo, porque no curto prazo as oscilações nas ações são totalmente aleatórias, a gente não consegue saber se a ação vai subir ou se vai cair no dia seguinte e por aí vai. E ainda assim, para a gente ganhar muito dinheiro com essa estratégia, a gente precisaria investir muito dinheiro também. Então se você quer fazer day trade e tudo mais, precisa investir valores um pouco mais elevados. Eu não acredito que seja uma estratégia interessante você fazer day trade, eu não acredito muito nessa técnica, são pouquíssimas pessoas que conseguem de fato ganhar dinheiro. Por mais que nos últimos anos muitos ganharam dinheiro, porque a bolsa só estava subindo também, saiu lá dos 30, 40 mil pontos para bater 120 mil pontos pouco tempo atrás, apesar dessa pequena crise aqui recentemente. Mas o fato é que com a bolsa subindo todo mundo ganha dinheiro no longo prazo, que a gente consegue ver quem consegue manter essa consistência, seja em qualquer estratégia de investimento. E o que acontece é que no day trade a gente não consegue ver tanta gente assim, ficando para o longo prazo. A maioria vai ficando no meio do caminho quebrada, porque realmente não é fácil, não é para qualquer um. Mas ainda assim essa é uma estratégia que pode trazer algum ganho, por mais que você ficar segurando a ação por muito tempo, daqui vários anos você vender, provavelmente a ação vai estar num preço maior do que você comprou, porque no longo prazo a economia prospera, as ações tendem a se valorizar junto com a evolução da economia também. A segunda forma que eu quero trazer aqui são os dividendos. Os dividendos muita gente também já está conhecendo dessa forma maravilhosa, que é a renda passiva. Você teve o trabalho de analisar aquela empresa uma vez, na hora que você ia comprar e depois só acompanhava os resultados trimestrais para ver se ela realmente era uma boa empresa. Enquanto isso, você tem lá milhares de pessoas trabalhando para você, para gerar essa renda passiva, para distribuir lucros do negócio para você. Então você não teve tanto trabalho, só teve o trabalho de analisar e escolher boas empresas que vão prosperar no longo prazo. E ao longo do tempo, os dividendos vão entrando na nossa conta, dividendos cada vez maiores. E aí, só para deixar bem claro, caso alguém não conheça, os dividendos nada mais são do que a distribuição de lucros de alguma empresa. Sempre que uma empresa lucra, ela é obrigada, por lei, a distribuir no mínimo 25% do seu lucro para os seus acionistas. Os outros 75%, ela pode escolher se ela vai também distribuir ou se ela vai reinvestir no próprio negócio para tentar crescer e gerar lucros cada vez maiores no futuro. Mas o fato é que no mínimo 25% por lei, a empresa precisa distribuir. E isso aí é dinheiro entrando na nossa conta periodicamente e isso é sensacional. A terceira forma de você ganhar dinheiro com ações é a distribuição do juros sobre capital próprio. Da mesma forma que uma empresa pode pagar juros para o banco, ela pode pagar também juros para os seus acionistas. É exatamente a mesma coisa do dividendo. Na prática, vai ter dinheiro entrando no seu bolso. Só que, tecnicamente, existe uma pequena diferença que a empresa vai lançar esse juros sobre capital próprio como uma despesa financeira no seu demonstrativo de resultado. Ou seja, com isso, ela vai diminuir a sua base tributável, vai pagar menos imposto de renda e, com isso, o acionista paga 15% de imposto de renda na fonte. Ao invés da empresa pagar 34% de imposto de renda sobre o seu lucro, ela não vai pagar imposto de renda sobre esse valor que ela está distribuindo para o acionista, mas o acionista paga 15%. De toda forma, isso é um benefício fiscal porque a empresa vai estar pagando menos imposto e isso também gera valor para você que é acionista. Então, por mais que você esteja pagando imposto sobre essa distribuição, continua sendo muito vantajoso para você receber juros sobre capital próprio, ainda mais se você for segurar aquela ação para o longo prazo porque isso é uma medida de gerar valor para o acionista com esse benefício fiscal que a empresa tem. Se você quer saber um pouquinho mais sobre dividendos, juros sobre capital próprio, tem vídeo no canal exclusivamente explicando a diferença sobre cada um deles. Depois, confere lá. É só entrar aqui no canal e procurar o vídeo. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. A outra forma que eu quero falar aqui nesse vídeo é a bonificação. A bonificação é como se a empresa estivesse distribuindo dinheiro para o acionista em forma de ações. Como que funciona? A empresa pode querer incorporar, reinvestir os seus lucros no capital social da própria empresa e com isso ela precisa emitir novas ações. E essas novas ações ela vai distribuir para os atuais acionistas sem que o acionista precise desembolsar qualquer valor para isso. Então, basicamente, você está ganhando mais ações daquela empresa, você está mantendo a sua participação naquela empresa, mas dessa vez com mais ações porque a empresa reinvestiu os lucros daquele negócio. Então, a empresa pode bonificar o tanto que ela quiser, de acordo com o que ela acha que realmente seja melhor e de acordo com o tanto que ela vai incorporar de lucro ao seu capital social. Então, se ela quiser, por exemplo, pegar a cada 100 ações que você tem e ela te entregar 10 novas ações, ela pode. Se quiser ser 5 só ações, pode. Se quiser ser mais 100, também pode. Isso varia de caso para caso. Não tem uma regra muito bem definida para quantas ações precisam ser bonificadas. E aí, igual eu falei, você aumenta o número de ações que você tem da empresa sem precisar desembolsar nada por isso. E todas as ações vão ser iguais, ou seja, todas as distribuições de dividendos futuros e todos os eventos que possam ocorrer com cada uma das ações, essas novas ações também vão ter direito da mesma forma igual às outras. Então, é como se você tivesse... O efeito prático é como se você estivesse recebendo dividendos e recomprasse ações da própria empresa e aumentasse o seu número de ações. E se você também não quiser receber essa bonificação, você não pode não receber, mas você recebe e vende essas ações no mercado para embolsar o dinheiro que você recebeu. É uma alternativa também que você pode fazer. A próxima forma que a empresa tem de beneficiar os atuais acionistas é o chamado direito de subscrição. Basicamente, funciona da seguinte forma. Às vezes, a empresa pode querer investir em novos projetos, pode querer expandir os seus negócios, mas ela não tem tanto dinheiro para isso em caixa. Então, ela vai lá, quer fazer um aumento de capital, ela vai emitir novas ações, vender essas ações no mercado para embolsar esse dinheiro. Ou então, ela pode também pegar esse dinheiro com o banco, mas ela julgou que seria mais interessante pegar com os sócios. Então, se você já era acionista da empresa, você tem a opção de ir lá e comprar essas novas ações numa proporção da mesma forma que você tem a proporção na empresa. Então, se você tem 10% daquela empresa, você vai poder comprar 10% dessas novas ações para você não ser diluído na hora que outras pessoas estiverem investindo na empresa. Então, é mais uma vantagem que você tem se a empresa estiver precisando de dinheiro e ela queira pegar mais dinheiro com os sócios, você tem o direito de manter a sua participação e ter a mesma proporção de dividendos ou o mesmo poder de voto e por aí vai. Então, a empresa vai lá no mercado, ela faz uma oferta e quem comprar essas ações, o dinheiro vai lá para o caixa da empresa para ser usado da forma como os administradores julgarem mais interessante. O ponto é que, igual eu falei, se a empresa simplesmente pega essas ações e vai lá no mercado para vender as ações para novos sócios, os acionistas atuais podem acabar sendo diluídos. Ou seja, a participação deles no capital social da empresa tende a ser menor porque agora tem mais sócios e mais capital também e eles continuam com a mesma quantidade de ação. Por isso, a empresa dá esse direito de preferência para os atuais acionistas para que eles possam comprar essas ações antes do mercado em geral. E para valer a pena você comprar as ações antes do mercado em geral, a empresa muitas vezes disponibiliza essas ações por um preço abaixo do preço de mercado. Isso também não faria sentido você comprar as ações na subscrição ou no mercado de fato. Você poderia simplesmente ir lá comprar no mercado e está tudo certo. Então, por isso, muitas vezes, essa subscrição vem no preço abaixo do preço de mercado e se você quiser, você pode comprar nesse preço e logo em seguida vender pelo preço de mercado que vai estar acima e ganhar também com essa diferença. Mas, no longo prazo, é interessante você comprar e manter a sua participação na empresa. E aí, depois que os acionistas compraram essas ações, se tiver alguma que alguém, por acaso, não quis exercer, essas ações vão para o mercado em geral para ver se alguém também quer exercer e ser sócio dessa empresa que antes não era. E, por último, a última forma que eu quero falar aqui para você lucrar investindo com ações é o famoso aluguel de ações. Se você investe para o longo prazo, não tem pretensão de vender a ação num curto espaço de tempo, você pode colocar as suas ações para alugar para alguém que queira utilizar as ações no curto prazo, usar da forma como que ele quiser e depois te devolver e ainda pagar ali uma taxinha de aluguel. Isso é literalmente uma renda extra na hora que a gente está investindo em ações porque você continua tendo o direito de tudo o que acontecer, todos os dividendos, bonificações, tudo o que acontecer com aquela ação, você ainda é o detentor daquela ação e você continua com aquele direito. Mas, naquele período que aquela ação estiver sendo alugada, você ainda vai receber a taxa de aluguel que aquela pessoa está te pagando para ter o direito de usar aquela ação no curto prazo. Então, se você quiser saber por que as pessoas alugam essas ações para usar no curto prazo e como funciona essa operação, deixa nos comentários aqui para eu ficar sabendo e gravar um novo vídeo sobre isso. E aí é isso. Depois do contrato, você recebe de volta a sua ação e o dinheiro por ter cedido aquela ação. Então, é literalmente uma renda extra na hora que a gente está investindo em ações para quem investe no longo prazo. É de pouquinho em pouquinho, não é muita coisa, não é tanto dinheiro assim que vai entrar no seu bolso, mas é dinheiro entrando, não dá para recusar. É uma renda extra muito boa também. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse sobre investimentos na bolsa de valores, finanças pessoais e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer. Grande abraço.